Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e você está no Doutro Mundo e hoje é dia de marca nova aqui no canal, pela primeira vez eu vou fazer um unboxing de um celular da Realme, sim, uma marca nova aqui no canal então hoje nós vamos fazer unboxing do Realme 7 Pro, um celular muito legal que realmente chamou minha atenção e tem presença oficial no Brasil então tem garantia, tem tudo, é muito legal então bora para o unboxing do Realme 7 Pro aqui no Doutro Mundo, vem comigo então estou na casa da minha mãe, então tive que improvisar aqui uma tesoura de cozinha dela ele veio embalado aqui, nesse papel diferente, mas veio bem protegido aparentemente vou abrir aqui com a tesoura improvisada, se você não é inscrito, se inscreva não se esqueça que a gente está com sorteios mensais para os meus seguidores do Instagram então corre aqui embaixo na descrição e se inscreva no nosso canal não, comece a seguir o meu Instagram aqui para participar e se inscreva no canal também, né? então vou abrir aqui, vale lembrar que o link para você comprar do mesmo lugar que eu vou deixar aí na descrição, mas lembre-se, siga o meu Insta para participar dos sorteios mensais agora vamos lá, vou abrir com calma aqui, ele veio então com uma dupla proteção ele veio dentro de uma caixa aqui, já estou vendo a caixa dele, inclusive essa caixa me lembra muito da Poco que é uma marca da Xiaomi, né? Toda amarelão então, aqui atrás já vem escrito Android, tem aqui escrito Realme 7 Pro, versão 8 GB de memória RAM gente, isso aqui é muita coisa, esse celular aqui realmente é muito legal 128 GB de armazenamento, aqui já diz que vem com carregador de 65 watts que é muito, muito rápido, é um dos mais rápidos do Brasil em meia hora ou menos, ele carrega todo o celular eu vou fazer teste aqui para ver, mas realmente carrega muito rápido, 65 watts uma das lentes dele é uma Sony de 64 megapixels então a qualidade, com certeza, é para ser incrível a tela é super AMOLED, galera, super AMOLED então eu estou, cara, eu estou muito, estou muito animado para testar esse celular ele vem com o Snapdragon 720G, que é o processador e aqui então está a caixa para vocês do Realme 7 Pro eu pesquisei antes de comprar, porque eu estava entre comprar o Realme 7 Pro o Realme 7 e o Realme 7 5G mas no geral, o 7 Pro é o melhor, né? no geral, ele é o que vale mais a pena então eu acabei comprando ele por isso olha só que interessante esse adesivo aqui a primeira vez que eu vejo ele, aqui ele diz que está apto para todas as companhias de telefone, tanto 2G, 3G, 4G aí tem essa outra tecnologia aqui então ele está confirmando que é compatível com todas as operadoras e agora então vamos abrir com a tesoura vamos ver se eu consigo abrir aqui tive que pegar uma faquinha, inclusive ela está muito boa muito boa, vamos lá, vamos abrir aqui a caixa vamos tentar pelo menos, aqui, agora vai agora vai quase fiz um furo na mesa com a tesoura vamos lá então, vou tentar puxar aqui então está na hora de abrirmos o nosso primeiro Realme, galera estou muito animado galera da Realme, sempre que puderem, mandem um celular aí para nós testar, pessoal eles não me conhecem ainda, mas espero que se acabarem conhecendo o meu canal que gostem, a gente gosta sempre quando as marcas acabam olhando nossos vídeos e deixando comentários, vou ficar sempre muito feliz então aqui está o unboxing, caixa branca aqui porém toda amarelona, muito legal, muito bonito e ali está o Realme, mas vamos agora começar por aqui muito obrigado, muito obrigado muito educados estou fingindo que sou fluente em inglês aqui então, vem um guia vem o guia e mais um algumas informações importantes aqui vem uma capinha que tem aqui esse esse adesivo já vamos tirar a capinha mais escura geralmente as outras marcas deixam, né enviam as capinhas transparentes mas eu gostei dessa capinha ela parece de boa qualidade olha só tem os botões ali tudo muito bem feito de qualidade silicone de boa qualidade a capinha e acabou não tem mais nada aqui aqui está a capinha então, chegou a hora da gente pegar o nosso Realme 7 tem aqui um plástico que você puxa vou puxar aqui mas não nós não vamos para o Realme ainda vou fazer um suspense aqui para mim e para vocês aqui vem essa proteção e o carregador é gigante galera 65 watts é muito grande Super Dart ou algo assim e aqui vem o logotipo da Realme aqui escrito Super Dart que é a tecnologia, né que permite ele carregar super, super rápido em menos de meia hora o celular carrega 100% sendo que ele tem uma bateria grande então, isso aqui é surpreendente, né aqui vem o cabo deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês é uma caixa bem diferente do que a gente está acostumado olha só que legal o palitinho para abrir ali a parte do chip e da memória expansiva é aqui bem diferentão aqui a caixa da Realme um cabo de muito boa qualidade bem até mais grosso, né provavelmente por causa dos 65 watts e aqui as pontas dele aqui é tipo C e aqui é USB e olha só é na tonalidade da caixa é um amarelo vamos finalmente até vou me sentar aqui vamos finalmente ao celular eu peguei ele nessa cor diferentona olha as câmeras aqui quatro câmeras daqui atrás vou tirar aqui a película mas antes de tirar quero mostrar para vocês aqui que a gavetinha dele aqui já mostra, olha mostra que ela aceita um cartão de memória mais dois chips então ela não é híbrida você consegue colocar então dois chips mais memória expansiva inclusive achei bem legal e diferente olha só aqui ele mostra que já aceita a memória e tudo mais e aqui ele já informa que a área do NFC para você fazer pagamentos com o celular é aqui nesse espaço então gostei que eles já informam tudo aqui e você já fica sabendo alguns detalhes interessantes do celular agora eu vou tirar então essa película aqui vamos ver como é que ela tira aí aqui você puxa aqui e o celular já vem para sua mão galera o celular é muito bonito é muito bonito a Realme está me chamando muito a atenção estou ficando admirado demais porque olha só esse adesivo aqui nas outras marcas Xiaomi Poco todas Motorola ele só vem colado aqui tem um cuidado claro que é um detalhe né galera não é grande coisa mas é um detalhe que mostra um cuidado da marca com o usuário olha só para você poder tirar com bastante facilidade isso chama atenção e olha que celular bonito olha esse design aqui olha essa cor na minha opinião essa é a cor mais bonita do Realme 7 Pro tem o azulão tinha outras cores tem até um laranja mas esse aqui eu acho que é o mais show aqui então tem escrito Realme e aí tem essa diferenciação aqui da arte né do design aqui e aqui tem uma parte que é levemente diferente aqui que dá um charme a mais para o aparelho e aqui tem um módulo de câmeras com flash mais quatro câmeras e ali já diz né 64 megapixels aqui então é a frente do aparelho já vem com uma película aplicada de fábrica tem uma lente ali aqui já dá para ver a parte de obviamente colocar no ouvido aqui embaixo tem entrada P2 microfone entrada tipo C e o alto-falante aqui do lado então então a gente tem dois botões mais a gavetinha aqui em cima acredito que seja outro microfone para provavelmente quando você for gravar e aqui do outro lado o botão que acredito ser de ligar então ele é diferente que com os outros celais que a gente costuma testar aqui porque geralmente os botões ficam todos no canto direito no Realme não tem dois botões que eu acho que serão dos volumes aqui então é uma questão diferente mas eu gostei bastante a moldura que a borda ela aparenta ser pequena e parece ser um celar bem legal então meus amigos o vídeo de hoje vai ficando por aqui esse foi o nosso unboxing estou bem admirado com a marca Realme e esse aqui então é o primeiro celular deles que eu estou testando Realme 7 Pro tem muita coisa legal tela Super AMOLED 8 GB de memória RAM 128 GB de armazenamento uma bateria muito grande carrega em meia hora vem com carregador aqui de 65 watts galera é o maior carregador e o mais rápido que eu já tive então assim muito legal o celular muito bonito com uma aparência realmente premium com câmera da Sony lente da Sony então assim é um celular muito equilibrado e que vai fazer vai dar trabalho para a concorrência e eu acho que quanto mais concorrência melhor porque quem ganha somos nós que acaba que cada marca tem que se puxar um pouquinho mais diminuir um pouco o preço e acaba que a gente assim agora ou num futuro breve a gente acaba ganhando pelo menos produtos melhores às vezes mais baratos então isso é muito legal então esse foi o nosso unboxing do Realme se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos outros unboxings e eu vou indo um forte abraço sucesso e muito obrigado por ter assistido até aqui fui!